Mas meu, eu tenho uma caixa de som mó legal lá na minha casa, um microsystem da LG lá, por que eu não posso mixar neles? Olá, seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso e hoje eu vou falar esse assunto mesmo, cara, é isso que você leu aqui no título, mano. Então hoje eu vou falar sobre monitores de áudio. Por que eu devo mixar num monitor de áudio e eu não posso mixar no meu microsystem lá? Ou não posso mixar num fone de ouvido? Eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham aqui nesse canal, eles já foram em algum estúdio, já viram algum estúdio e viram os monitores e falam Putz, que legal esses monitores, vou ver o preço. Aí você falou, putz, é caro. Aí você vira sua cabeça assim, por que esses monitores são tão caros? Qual que é a diferença do monitor de áudio de estúdio e uma caixinha de som qualquer aí? Eu vou te explicar aqui, cara, um monitor de áudio, sem enrolação, os monitores de áudio, eles são projetados para terem uma resposta flat. O que caralhos é isso? Existem as frequências que o ser humano consegue ouvir, que são de 20 Hz até 20.000 Hz. E essa resposta flat dos monitores de áudio é que ele consiga reproduzir todas essas frequências de forma equilibrada. Então, nenhuma frequência vai aparecer mais do que a outra. Coisa que acontece muito nas caixas de som, por exemplo. As caixas de som, principalmente as de carro, ou as caixas que você tem, aquelas grandonas lá para ouvir um som, geralmente elas têm um desequilíbrio, elas colocam um pouquinho mais de grave para você poder sentir, para você falar, caralho, que somzão. E essa resposta flat dos monitores, ela é importante porque você vai ter uma resposta exatamente do que você gravou. Então ele vai reproduzir exatamente o que foi gravado, nada mais, nada menos. Isso é importante para você ter uma boa referência na hora de você equalizar os instrumentos e fazer a mixagem. Peraí, 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 calma, eu sei que o cenário está diferente, peraí, é um recado importante. É o seguinte, se você olhar aqui na descrição, você vai achar um link, um link que tem um e-book. Esse e-book eu ensino o quê? Eu ensino você a começar a produzir as suas músicas em casa. Pois é, é verdade. É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição que você vai conseguir baixar gratuitamente, vai conseguir aprender a como gravar a sua música em casa. É isso aí, pode voltar para o vídeo. Outra coisa muito importante nos monitores de áudio, talvez mais importante do que essa resposta flat, é a qualidade da construção dos monitores. Então o amplificador desse monitor vai ser muito bom, vai ser de altíssima qualidade, os falantes vão ser muito bons. Então o que isso significa? Você vai ter menos distorção quando você abrir o volume, você vai ter uma resposta mais rápida dos transientes, então o som vai vir muito mais claro, vai vir com muito mais clareza, com muito mais detalhes. Os monitores de áudio tem uma pecinha muito importante que se chama divisor de frequência que eles têm aqui dentro, que eu acho que dá para ver aqui. Esse divisor de frequência, ele vai ler as frequências que estão entrando, certo? E ele vai falar assim, ó, as frequências médio e grave vão sair só por esse aqui, só por esse alto-falante, e as agudas e média-agudas vão sair por aqui. Então você tem uma divisão dessas frequências aqui dentro já, e isso possibilita você ouvir com muito mais clareza cada uma dessas frequências. Outra coisa muito importante para falar dos monitores de áudio é que, independente da marca que você comprou, se for o mais caro possível, eles nunca vão te dar uma resposta 100% verdadeira, não flat, mas verdadeira. Então, cara, sempre que eu faço a mixagem aqui, eu pego a mixagem e vou ouvir no carro, vou ouvir no fone de ouvido, vou ouvir num sistema de som ruim, para você ter essa noção dessa diferença, para você conseguir fazer com que a mixagem que saia boa aqui, saia boa no seu carro, saia boa no seu vizinho, saia boa no seu radinho de pilha. Então eu gosto de usar monitores, eu sempre usei monitores, já mixei também com fone de ouvido, não recomendo, mas também não vou falar para você, ah, puta, se você não tem um monitor, não se arrisque em mixar. Você está proibido de mixar? Não, cara, você pode mixar. O que eu faço hoje em dia? Como é que funciona o meu trabalho hoje em dia? Eu uso os fones de ouvido para editar o áudio, então com fone de ouvido eu vou ouvir muito mais ruído, eu vou ouvir muito mais coisa, que na hora da mixagem pode ser que me atrapalhe. Então eu uso isso para limpar o som, então colocar um gate, colocar, ouvir coisas que talvez eu não queira, para poder fazer uma limpeza no som. A edição, além de editar e colocar as coisas no grid, colocar as coisas no tempo, eu vou pegar o áudio e vou limpar esse áudio para que tudo fique muito mais claro. Aí na hora da mixagem eu uso só os Edifier aqui, que me acompanham nesse estúdio. Então é isso, espero que eu tenha sanado as suas dúvidas, qualquer coisa que vocês tenham de dúvida a mais sobre monitor. Agora com a minha parceria com a Montreal Music eu vou conseguir pegar alguns monitores e testá-los. Aí eu fiquei pensando, puta, mas como que eu vou conseguir fazer um review de monitor para vocês, sendo que vocês não estão ouvindo? O som que vai sair daqui vai ser captado pelo microfone da câmera e é isso, tá ligado? Eu nunca vou conseguir ter uma resposta ideal do que é o monitor. Então eu tive uma ideia maravilhosa que eu vou lá na loja da Montreal, pegar todos os monitores deles, deixar na mesma sala, no mesmo ambiente, e eu vou testar um por um, só que como é que eu vou mostrar a resposta deles para vocês? Ah, esse aqui tem a resposta mais nos médios, esse é mais flat, esse é mais grave e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um microfone de medição, vou conectar ele no meu laptop e eu vou mostrar para vocês o que esse microfone está escutando. Esse microfone de medição é usado para tratamento acústico, então ele é feito exatamente para pegar esse áudio, para captar o áudio, colocar no computador para poder ouvir o que está acontecendo lá, para poder visualizar o que está acontecendo lá. Então eu vou usar esse microfone para poder usar como referência e vocês poderem, além de ouvir, conseguir visualizar a resposta desses monitores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, coloquem aí embaixo dicas, sugestões de o que vocês acharam desse vídeo, feedbacks. E outra coisa, coloquem aqui embaixo monitores que vocês gostariam que eu fizesse review, que vocês, puta, estou de olho nesse monitor aqui, eu acho que ele é legal, mas não sei, ainda estou em dúvida, aí coloquem ele aqui embaixo, eu vou pegar lá na Montreal e vou fazer o review para vocês. Beleza? Demorou, é isso aí, pau, pra...